Olá, aqui é o Victor Palandri, seja bem-vindo a mais uma análise de carta de vendas da história, uma análise histórica aqui de uma lenda do Howard Gussard. Dessa vez, a gente já analisou uma carta de vendas dele aqui, da FINA, então se você ainda não assistiu, dê uma olhada na playlist, uma carta de vendas que ele escreveu para um posto de gasolina da época. Agora a gente vai ver uma campanha que ele tocou de uma empresa que fazia cervejas, a Rainier, que por um motivo qualquer decidiu patrocinar uma rádio de música clássica. Aí chegaram nele e falaram assim, ô campeão, a gente vai patrocinar aí uma rádio de música clássica, a gente queria algum tipo de anúncio, alguma coisa aí para ajudar a gente a fortalecer nossa marca como cerveja e tal. Aí beleza, ele ficou sem ideia, ficou pensando o que eu faço, essa empresa de cerveja aí me contratou para isso. E aí no primeiro dia, na estreia, ele falou, tenho que fazer alguma coisa. Ele decidiu oferecer aos ouvintes camisetas de manga longa com o rosto, ou do Beethoven, ou do Brahms, ou do Bach. E aí ele conseguiu, pum, em dois dias, vender 600 camisetas. E ele falou, caraca, deu muito certo. Então ele decidiu a partir daí escrever uma carta de vendas para anunciar na Califórnia. Também deu certo. Aí então ele decidiu expandir para todo o país. Ele fez uma alteração, que a gente vai ver qual é, bem interessante. E também veiculou lá em New Yorker, em Nova York e tal. Foram vendidos ao total de mais de 60 mil camisetas em mais de mil lojas espalhadas pelos Estados Unidos. Ou seja, foi uma campanha bem sucedida. Aí você está pensando, mas Victor, não é uma empresa de cerveja, né? Por que está vendendo camiseta? Aí tem muita questão do marketing de conteúdo. Ele fortaleceu, ele tornou a marca de cerveja popular, vendendo essas camisetas. Então quando a pessoa vê a marca de cerveja, ela já vai conhecer. Então é uma forma de você chamar atenção para a sua marca. Em vez de bater na tecla da cerveja, da cerveja, da cerveja, você chama atenção para um branding, para fortalecimento da marca em si. Então é uma estratégia aí, no caso, mais publicitária mesmo. Nessa época, essa Rainier, ela vendia cerveja apenas na costa oeste. Costa oeste, que é limitada ali, não vendia para todos os Estados Unidos. Mas ainda assim ela fez uma campanha nacional, porque ela tinha planos de se tornar mais nacional mesmo, pegar todo o território. Tanto que ela cresceu bastante, acabou fechando no fim do século passado, em 99. Mas chegou a aparecer em filmes, documentários. Isso é uma cerveja marcante para os Estados Unidos. Mas vamos lá, vamos analisar a cópia aqui. Então essa é a campanha que eles fizeram para a Califórnia. Seja o primeiro... O que é highbrow? Highbrow é nerd, é inteligente, é um cara culto. Highbrow, cara culto. Então seja o primeiro inteligente, o culto do seu bairro, da sua vizinhança, a ter uma camiseta de manga longa, do Beethoven, Brahms ou Bach. Então beleza. Aqui ele colocou o rosto dos três, para você diferenciar. E começa a carta de vendas, então, falando aqui que eles querem trazer as massas, programas legais, sete dias por semana, na rádio, etc, etc, tal. Aí eles falaram assim, o seguinte, nós fizemos uma pesquisa e a gente percebeu que muitas das pessoas que bebem nossa cerveja, a Rainer, ou são pessoas muito inteligentes, muito nerds, ou são pessoas muito chucras, muito burras e ignorantes. E aí ele falou que custa muito dinheiro para você atingir as pessoas mais ignorantes, porque existem muitas. E elas não são muito gratas, elas são meio chatas, tal, porque elas estão acostumadas a todo mundo fazer algo por eles. Agora, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais cultas, elas são gratas por qualquer coisa que você faz por eles. Então as pessoas, os highbrows, eles podem não ser tão numerosos, mas eles são relevantes, né? Então, qual que é a ideia aqui por trás? A ideia por trás aqui é fazer uma diferenciação. Olha, existem os gurus e existem os inteligentes. Eu estou falando com você, porque você faz parte do inteligente. Então ele separou dois grupos e ele te leva a querer estar no grupo dos inteligentes. Então, pô, se eu não tiver uma camiseta do Beethoven, será que eu sou um lowbrow, será que eu sou um cara ignorante? É legal esse jogo que ele faz. Então ele diz assim, a gente decidiu agradar os mais inteligentes com essas camisetas aqui do Beethoven e tal, etc., porque são pessoas que compensam, vale a pena. A gente gosta muito dessa galera mais culta. E aí você acaba se interessando em fazer parte dessa comunidade. Porque quem quer fazer parte da comunidade dos burros, concorda? Então é interessante esse jogo que ele faz na cópia. E a gente pode fazer isso de diversas formas nos nossos produtos. Por exemplo, uma vez eu escrevi uma cópia que falava assim, que todo empreendedor sério tinha que aprender o assunto que eu estava vendendo. Se o cara não quisesse aprender mais sobre aquilo, ele não era empreendedor sério. Porque todo empreendedor de respeito, de sucesso, ele entende a importância de investir naquele assunto. Então eu levo a pessoa a querer se sentir como empreendedor sério. E a partir do momento que ela não aceitar a minha oferta, é como se ela estivesse atestando que ela não é uma empreendedora que está buscando resultados, entendeu? Então você cria dois grupos, você cria um grupo que você não quer que a pessoa se sinta parte e cria um grupo que você quer que ela se sinta parte. E aí ela vai querer fazer parte daquele grupo dos inteligentes, dos bonitos, dos ricos, que quer que seja, mas ela quer fazer parte daquele grupo vitorioso. Por quê? Claro, ninguém quer estar nos perdedores. Então esse foi o jogo que ele fez, o jogo que eu fiz e que muitos copywriters também fazem, que é bem legal. E é por isso então que... Continuando a cópia. É por isso então que a gente está oferecendo essas camisetas de manga longa. Em resposta aos inúmeros, enormes números de pedidos que nós tivemos, nós decidimos então levar para adiante. Então aqui traz um pouco de prova social também. Aí falar um pouco das características do produto, né? Falar que tem dois tamanhos, tem masculino e tem feminino. O tamanho da cabeça do Beethoven, do Brahms e do Bach em tamanho real. E o preço de 4 dólares, tal, que você paga, você manda junto, né? Então naquela época você tinha que recortar o pedacinho, colocar o dinheiro junto, devolvendo o correio para esse endereço aqui de Seattle. E aí eles iam pegar o dinheiro, colocar a camiseta e enviar de volta para você, né? Bom, bom de obra naquela época, não tinha e-commerce, né? Mas foi basicamente essa a campanha. Aí deu certo. Aí falou, porra, eu vou fazer para outra parte dos Estados Unidos. Vou mandar lá para Nova York, né? Seato fica num lado, Nova York fica no outro. Então são estados, são regiões totalmente opostas, tá? E aqui, o que mudou? Se você for ver a carta de vendas, é basicamente a mesma. Ele só mudou a headline. Essa headline é que era? Seja o primeiro inteligente, nerd, culto da sua vizinhança a ter uma camiseta, né? Manga longa do Beethoven e tal. Aqui é, seja o primeiro do seu peer group. O que é peer group? Seria o primeiro do seu grupo de amigos, o primeiro do seu grupinho, né? Peer group, é grupo de parceiros e tal, né? A ter uma camiseta e tal, etc. Por que ele trocou a palavra neighborhood por peer group? Porque ele percebeu que, quando você fala ali, por exemplo, ele fez aqui nessa região mais específica, né? Era uma região menor, é uma região que as pessoas tinham mais proximidade. Então, você chama de neighborhood. Por quê? Porque é uma região ali que você acaba sendo amigo mais da galera. Agora, como ele fez uma cidade maior, seria estranho falar vizinhança, né? Você não fala que São Paulo é uma vizinhança. São Paulo é muito grande. Você fala que uma vizinhança é o Heliópolis, né? A vizinhança é a favela da Rocinha, né? Então, são espaços menores em que as pessoas tenham um senso de comunidade. Agora, você falar que São Paulo é uma vizinhança, não dá. É muito gigante, né? Então, ele fez essa mudança no título e ele também tirou o highbrow, né? Então, ele também tirou essa questão aí do nerd, né? Ele deixa o nerd só aqui dentro da copy mesmo. Então, o que é o ponto aqui? O ponto é você prestar atenção nesses pequenos detalhes, tá? É entender a linguagem. Você entender o seu público. Como que chamá-lo vai causar um impacto melhor. Como que trocar essa palavra pode fazer com que ele se sinta mais abraçado. Então, cada nicho tem a sua palavra. Cada local tem o seu estilo de falar. Então, é interessante você entender essa questão cultural também, que isso influencia na conversão da sua copy. Beleza? Então, essa foi uma campanha bem legal aqui do Howard. Vendendo camiseta, olha só. Com a cabeça de três grandes músicos da história. E colocou a cerveja em grande holofote no ano de 1962. E que acaba auxiliando também a vender mais cerveja por conta de tornar a marca top of mind, né? Você acaba com que as pessoas olhem para a sua marca e se lembrem da sua campanha e acabem escolhendo você. Pode perceber, eu tenho isso muito com Budweiser, né? Sempre que eu vejo uma Budweiser, eu lembro da série... Puta, qual que é a mão da série? The Ranch. The Ranch na Netflix. Que é com aquele cara que eu esqueci o nome. Qual que é a mão dele? Ah, que fez o Death's Seven Show, eu esqueci... Ashton Kutcher. Então, eu sempre vejo Budweiser, eu lembro do The Ranch, do Ashton Kutcher, tomando. E depois eles trocam para Bud Light. Então, olha que interessante. Eu não lembro muito da história, porque faz tempo que eu não assisti. Mas eu lembro das marcas de cerveja que eles tomavam. E isso acaba me influenciando na hora de escolher uma marca de cerveja. Porque como a série é uma série legal, uma série divertida, quando eu tomo uma Bud, eu lembro da série, eu tenho aquela sensação de alegria da série. Mesma coisa Heineken com a Champions League. Então, é interessante entender que a publicidade, o marketing, vai muito além do óbvio. Vai também aí você entender como a mente humana funciona. Então, aqui é interessante que você tenha uma estratégia de publicidade, ao mesmo tempo que você vê a copy em ação. Então, as coisas todas se conversam. Marketing, copy, publicidade. Tá bom? É isso, então. Qualquer dúvida é só falar com a tua disposição. Um forte abraço. Se inscreva no canal, assista aos outros vídeos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.